Agora, um comunista, Marx recebe um artigo assinado por outro jovem, Friedrich Engels. O nome do artigo era Esboço de uma Crítica da Economia Política, e criticava os fundamentos da economia inglesa. Marx achou aquele trabalho um esboço genial. Marx percebeu que, por caminhos diferentes, ele e Engels haviam chegado às mesmas conclusões. Assim, decidem se encontrar em agosto de 1844. Engels também era alemão, um rico industrial de uma família de ricos industriais em Manchester, que era então a cidade mais capitalista do Reino Unido, a sede das indústrias. E Engels se tornou muito amigo de Marx. Na verdade, como ele era rico, ele financiou Marx. Pode-se dizer que ele era seu benfeitor, mas ele também escrevia coisas sobre variados assuntos e permaneceu um grande amigo de Marx e se tornou importante no movimento socialista após a morte de Marx. Na verdade, alguns trabalhos que levam o nome de Marx foram escritos por Friedrich Engels. Há uma biografia de Engels que se chama O General de Marx. Então, ele fez todas essas coisas. Suas ideias não eram absolutamente iguais às de Marx, mas eram derivadas das ideias de Marx. Engels vinha de um contexto diferente. Ele era rico, seu pai era um industrialista. Ele trazia uma certa experiência de ver e conviver com trabalhadores e fábricas. E Marx trazia seus entendimentos econômicos e filosóficos mais teóricos. A colaboração entre eles foi essencial para o marxismo se desenvolver. A colaboração entre eles foi essencial para o marxismo se desenvolver. E a colaboração entre eles foi essencial para o marxismo se desenvolver. Obrigado.